Os números do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, foram divulgados na última terça-feira e mostram a evolução da educação no município de Presidente Dutra. Os dados mostram que nas séries iniciais houve um crescimento de 1,3% em relação ao ano de 2013. Esses números são relativos ao ano base de 2019. O que a gente deve analisar mesmo é o tamanho do crescimento que nós tivemos de 2013 até agora 2019. Isso é muito importante. Eu assumi a Secretaria de Educação em 2015 e nós só temos crescido nesse período porque é um trabalho alinhado junto aos profissionais de educação. Nós estamos trabalhando sempre, eu sempre digo isso, que o trabalho na educação a gente tem que fazer com aquele mesmo objetivo, todos no mesmo sentido, trabalhando em equipe, e hoje nós temos uma equipe de educação no município de Presidente Dutra que vem trabalhando alinhado à Secretaria de Educação para que a gente tenha esses crescimentos. Isso é de grande importância você trabalhar em equipe junto com todos. E nós sabemos, Presidente Dutra hoje está de parabéns na educação porque nós estamos crescendo ano a ano. E a educação é assim, não se cresce da noite para o dia. Nós temos que fazer projetos para médio e longo prazo para que se possa crescer na educação. E hoje o Presidente Dutra está preparado para fazer uma educação de qualidade. Para que esses números mudassem e chegassem a um patamar tão alto, foi preciso muito investimento na educação do município. De acordo com o secretário Jurivaldo Carvalho, os investimentos foram feitos principalmente na área estrutural das escolas e também na capacitação dos professores. Na educação nós temos que trabalhar todas as partes. Nós começamos na parte física porque você não tem uma qualidade na educação se você não tem um ambiente favorável. E isso é o que nós estamos fazendo. Nós estamos melhorando as escolas para que a gente tenha um ambiente favorável para que se faça uma educação de qualidade. E a parte pedagógica que nós estamos trabalhando com aquele compromisso, responsabilidade, chamando todos para fazer parte dessa equipe. Nós estamos incluindo todos os profissionais. Hoje nós temos profissionais capacitados. Hoje a rede municipal de Presidente Dutra, todos os servidores são capacitados. Os professores todos qualificados para que possam fazer uma educação de qualidade. E é isso que nós estamos fazendo. As avaliações são realizadas de dois em dois anos. Os dados são referentes a todas as escolas do município, tanto da sede como do interior. Em destaque, a escola Joana Lima de Macedo, com nota 5,2. Monteiro Lobato, também com nota 5,2. E Centro Comunitário Nossa Senhora de Fátima, com nota 5,3. Na zona rural, quem se destacou foi a escola Jaime Ferreira de Araújo, no povoado Calombi, com nota 4,7. Olha, nós temos aí a Nossa Senhora de Fátima, que foi uma escola que nós recebemos e colocamos para funcionar em 2019. E ela já se destaca aí, porque começamos com profissionais qualificados, nós começamos já dentro da proposta que nós tínhamos para a educação do município. Toda alinhada à BNCC, toda alinhada ao plano municipal de educação. E está aí o resultado. Uma escola que, no primeiro ano que nós abrimos a escola, ela já está com 5,3. Então, ela se saiu muito bem no IDEB. E nós temos também a escola Monteiro Lobato, que ficou acima da média do município. E temos também a Joana Lima de Macedo, que também está acima da média. Isso na sede. E nós temos também uma escola na zona rural, que é o Jaime Ferreira de Araújo, no Calombi, que mostra que nós melhoramos a estrutura. E está aí o resultado. O resultado melhorou bastante, também está acima da média do município. O secretário também falou das voltas aulas ainda no ano de 2020. Nós estamos planejados para isso. Nós temos o plano estratégico, que nós acreditamos que nós estamos aí com duas datas, outubro e novembro, ou novembro e dezembro, para que a gente possa sentar junto com os alunos, passar um reforço para eles e fazer uma avaliação diagnóstica desses alunos, para que a gente possa encerrar o ano letivo. Mas nós sabemos, vai depender da situação, do período, de como vai estar nesse período.